Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha meus amores, eu instalei essas prateleiras, fala aí o que vocês acharam. Não ficou legal, simples e bonito, né meus amores? Olha só, tem roupa aqui lavando a noite por aqui, ficou assim a minha área de serviço. Olha só, mostrando para vocês minha máquina, depois que eu retirei da embalagem que eu não mostrei para vocês. Já está em uso meus amores, graças a Deus. Olha só, depois eu vou mostrar para vocês direitinho, tá bom? A máquina novamente, olha só meus amores, não ficou uma gracinha? As prateleiras comprei na Shopee, vai me ajudar bastante, deu um mimo, um charme na minha lavanderia. Olha só. Que lindo meus amores, estou muito feliz por essa simples conquista. Olha só. Então meus amores, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham todos gostado das minhas prateleiras, da minha área de serviço. Se gostou, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, tá meus amores? Beijos e abraços da Marquise Araújo. E até o próximo vídeo. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Obrigada pelo carinho de cada um de vocês aqui comigo, me apoiando. Beijos. 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 Obrigado.